STJ confirma liminar que interditou a extração de pedras em Foz do Iguaçu, no Paraná. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido de suspensão de liminar de uma empresa de mineração e manteve a interdição das atividades de extração de pedras em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. De acordo com o ministro, a empresa não comprovou a alegação de que a liminar que determinou a interdição das atividades ofenderia a ordem e a economia públicas. O caso começou quando o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública pedindo a interrupção das atividades de mineração da empresa, alegando que as licenças ambientais concedidas seriam ilegais. A primeira vara da Justiça Federal, em Foz do Iguaçu, concedeu a liminar para suspender a extração de pedras, pelo risco de acidentes decorrente do uso de explosivos e na demonstração suficiente de indícios de irregularidades nas licenças. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão e destacou que a empresa foi autuada várias vezes entre 2014 e 2019 pelo uso indevido de explosivos, mas as atividades não foram interrompidas. A mineradora dirigiu ao STJ um pedido de suspensão de liminar, onde alegou que a decisão da Justiça Federal causa grave lesão à ordem e economia públicas, pois a paralisação prejudicaria o fornecimento de materiais de construção em toda a região de Foz do Iguaçu e comprometeria também a realização de obras essenciais. Ao justificar o indeferimento da suspensão, o ministro Humberto Martins avaliou que a empresa apresentou apenas alegações genéricas quanto aos supostos prejuízos para a população. O presidente do STJ explicou ainda que o pedido de suspensão não é a via processual adequada para a análise das questões técnicas apontadas pela empresa. E esses argumentos devem ser discutidos no processo original que tramita na Justiça Federal.